Olá, o meu nome é Cristina Galeano, eu sou autora do blog SoBlu. Neste momento estou a exercer a área da terapeuta de spa e de consultoria de Feng Shui. Criei este blog SoBlu no sentido de ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho, da mesma maneira que eu encontrei o meu. Hoje vamos falar da astrologia do kit das 9 estrelas, portanto é uma ferramenta de autoconhecimento que permite determinar o perfil energético da pessoa. Ou seja, através de um cálculo, através da data de nascimento, podemos encontrar três energias. A primeira energia é a nossa natureza mais profunda, é a nossa essência. Temos também a segunda energia, que é a energia que é a maneira como nós pensamos e decidimos, que é determinada a partir do dia e do mês de nascimento e é adquirida à medida que nós crescemos, portanto está influenciada pela nossa educação. Por fim, temos a terceira energia, portanto é mais superficial e é determinada através da primeira e da segunda energia. Depois destas três energias, temos também as características de 9 estrelas. A primeira é a água, são pessoas normalmente espirituais, diplomatas, reservadas também. A segunda é a energia da mãe, que está associada ao elemento solo ou terra. Normalmente são pessoas muito maternais, ligadas ao serviço, orientadas para a família. A terceira é o trovão, que está associado ao elemento árvore ou madeira. São pessoas mais ambiciosas, associáveis também, são pessoas muito ativas. Ao contrário do 4, que são pessoas que é o vento, que está também associado ao mesmo elemento, árvore ou madeira. São pessoas mais românticas, mais determinadas. Depois temos também o 5, que é o centro, não tem trigrama. E são pessoas normalmente mais extremistas. Autodonada, 880, são também um pouco imprevisíveis. O 6 é a energia do pai, portanto está associada ao elemento metal. São pessoas mais autoritárias, normalmente gostam da disciplina, são autodisciplinadas. Em relação ao 7, que também é o lago, que é do elemento metal, já são pessoas um pouco mais para as coisas boas da vida. Pessoas gostam de... têm aquele estilo, gostam de... são vaidosos, portanto têm uma energia um bocadinho mais leve. Depois temos o 8, que é o montanha, que é a energia também do solo ou da terra. São pessoas muito trabalhadoras, são pessoas também muito associáveis. Ao contrário do 9, que são pessoas, que é o fogo, que são pessoas mais extrovertidas. São pessoas também vaidosas, mas são mais pós-trovertidas, são muito associáveis, são muito apaixonadas. As características energéticas são gerais. Não podemos julgar nenhuma pessoa só pelo ano de nascimento. Ou seja, quando nós fazemos o cálculo do ano de nascimento, por exemplo, uma pessoa de 1987, somamos, portanto, 1 mais 9 mais 8 mais 7, que vai dar 25. Depois, somamos o 2 mais 5, que vai dar 7. E depois temos a constante, que é o número 11. 11 menos 7 vai dar 4. Portanto, pessoas que nasceram no ano de 1987, são de energia 4. Mas, num estudo da astrologia do Ketanoff Triller, há mais para além de só a essência. A nossa envolvente, portanto, tudo nos influencia, não só a essência, mas tudo o resto. Portanto, é importante terem isso em conta nessa análise do ano. Em relação à diferença do estudo e da consulta. O estudo que eu faço, portanto, acaba por ter alguns tópicos que eu abordo no estudo, que também abordo na consulta, mas na consulta, seja online ou presencial, acabo por falar mais, dou mais tópicos, dou mais informação. Portanto, no estudo da astrologia do Ketanoff Triller, eu falo dos talentos pessoais, das características de personalidade, as profissões que estão mais ligadas, alinhadas com a essência. Também, portanto, as direções mais favoráveis para o amor, para a saúde. Em relação à consulta, portanto, inclui o estudo. Além disso, falo também da análise das relações, sejam elas familiares ou amorosas. Portanto, normalmente, acabo por analisar, conforme a essência, o que é que se está a passar, se é positivo ou negativo. E acabo por ajudar a orientar a pessoa no que poderá, eventualmente, fazer ou não. Também falo da essência feminina. A essência feminina é algo que é só para as mulheres, que revela a nossa tendência natural. Falo também da dietoterapia chinesa, que é a alimentação com base nos cinco elementos. Faço um diagnóstico, faço questões à pessoa, vejo o que é que está em falta, se está em equilíbrio ou se está em excesso, um dos cinco elementos ou vários elementos. E acabo por fazer um plano alimentar. Recomendo o que é que terá de comer conforme o elemento que está em falta, está em excesso ou está em desequilíbrio. Caso tenham interesse, podem sempre mandar-me e-mail. Estou também nas redes sociais, seja Facebook ou Instagram. Portanto, podem sempre entrar em contato comigo e eu darei sempre as informações que tiver para vos ajudar a encontrar o vosso caminho de vida e a vossa essência. Tchau. 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 Tchau.